Meu amor da minha vida toda! Bem lindas! Vamos de mais uma abertura de caixa? Vamos sim, porque a gente se ama! E essa caixa eu tô muito curiosa, porque eu quero saber se veio a troca do nosso tênis, aliás, do meu tênis, que na última campanha veio manchado, vocês lembram? Veio manchado, e aí eu pedi a troca, vamos ver se veio nessa, né? A minha... Como é que fala, gente? A minha executiva falou que se não chegar, com duas campanhas, essa e na próxima, né? Ou na próxima, é pra entrar em contato com ela que ela resolve. Mas tô torcendo pra que o nosso tênis esteja aqui dentro dessa caixa grande, ó. A caixa pelo menos tá grande, né? Vocês estão vendo que a caixa tá bem grandona. Ai, cara! Vamos lá, então! Like do amor se você gosta de abertura de caixa da Dona Avon, se você é uma bonzeira, revendedora, consumidora, admiradora da Dona Avon, se inscreve no canal, fica por aqui, tem um playlist só com coisinhas da Dona Avon, só com vídeos da Dona Avon maravilhosas. Então se inscreve, fica por aqui, tá? Vamos abrir essa caixa. Cara, tô muito ansiosa pra abrir isso aqui, real! Ó, peguei a tesoura aqui, ó. Já tô abrindo, gente. Eu tô sentindo que meu tênis não está aqui. Não quero ser negativa, não, mas tô sentindo que ele não está aqui. Mas se ele não estiver, tudo bem, né? Se não estiver, ok! Ok! As meninas que deram ideia de como tirar a mancha do tênis, gente, eu tô entendendo tudo. Eu passei tudo, vocês possam imaginar. Porque o tecido daquele tênis, ele é aquele tecido que absorve tinta, sabe? Então ele absorveu aquela tinta do negócio de amarrar, da fitinha de amarrar e não sai. Ai, gente, tô abrindo aqui. Vendo por cima, realmente não veio a minha caixa, não veio a minha troca. Que tristeza, cara. Vamos continuar. Bom, veio pelo menos o meu negócio de bolo. Olha que legal, se coloca bolo dentro. Olha, achei muito bacana isso. Eu vi lá no... Na Avon Casa. E que isso que eu não tenho, né? Ó, vou abrir com vocês aqui, ó, pra gente ver como é que é. Essa aqui é a tampa, ó. Aí a gente coloca o bolo aqui dentro. Aí tava precisando de um desse, gente. Tava. Ó, põe o bolo aqui na tigela, ó, na bandeja. E aqui é a tampa. Ai, que bonito. Ai, ela até rosqueia assim, ó. Olha aí. Tá, vamos colocar direito. Ela encaixa assim. Pera aqui, eu que não tô fazendo direito. Cadê? Vamos encaixar. Todos os lados encaixados. Aqui não. Aqui. Foi, foi, foi. Olha. Não cai, gente. O bolo fica fechadinho aqui, ó. Ai, que legal. Que bonita. Ai, eu amei isso daqui, gente. De verdade. Colocar bolo dentro. Foi lançamento, né? Na revista Casa. Moda e Casa. Olha. Lindo. Gostei. Veio alguns potinhos que eu vou dar pra minha avó. Ó, veio esse pote. Não tem muita coisa, tá, gente? Eu vou avisando. Não tem. Pera esse potinho aqui, ó. Eu fui na casa da minha avó essa semana. Aí ela me fez uma marmitinha lá com polenta. Meu avô ama fazer polenta, né? Eu compro polenta desde que eu era criança. Eu nem gosto, mas comi pra agradar eles. E aí eu vou devolver o potinho dela, mas eu comprei mais esse, ó. Aqueles que põe no micro-ondas, tá vendo? Comprei também esse joguinho aqui, ó. Um jogo de potes. Muito legal, por sinal. Eu queria até poder abrir pra mostrar melhor pra vocês. Mas eu acho que eu não vou abrir, não. São dois potes só. Então, acho que são dois potes assim, ó. Que tem aqui em cima o negócio. Quer ver como é que chama? Ó. Kit dois potes datadores quadrados avô. Ele vem no negócio aqui em cima. Não sei se dá pra mostrar. Ai, não quero abrir, gente. Não quero abrir porque isso aqui é presente. Mas é bem legal, tá? Ele é bem resistente, ó. Um pote bem duro. E vem em dois potinhos desse. Acho que ele é pra micro-ondas também, porque ele tem esse negócio aqui, ó. Ó. Esse, tá vendo? Foi assim. Então esse aqui também é da minha avó. Esse também é da minha avó. Vou lá essa semana e vou levar pra ela esses poteszinhos. Eu e meus potes, né? Ai, que fofo que veio isso. Vou abrir também. Que é aquele acendedor. Só que isso daqui é da Minnie. Faz tempo que você não pegar ele, gente. Sempre entra em falta. Sempre. Mas agora veio. Olha que lindo, cara. É da Minnie. Mickey, aliás. É do Mickey, ó. Eita! Ai, gente. Que coisa linda. Vai cobernar com a minha cozinha. Que eu tenho aqueles panos do Mickey e da Minnie. Dá bom também. Ai, eu coloco em cima do fogão. Esse aqui eu vou colocar perto. Que amorito. Gostei. Que feliz. Só não vou mais feliz. Tá, dona Avon? Porque não veio o meu tênis. Eu pedi a troca, tá? Se não vier no próximo, o barraco tá feito. Revitalizante. Água de rosa. Loção de segurante corporal. Eita, eu peguei errado, gente. Eu acho que isso daqui... Vou dar pra minha avó também. Eu peguei achando que era o... Que era o tônico. Não era o tônico. Acho que eu nem li na hora. Que é igual, né? É a mesma embalagem. Acho que eu não li. Que era creme. Revitalizante. Água de rosa. Loção de segurante corporal. Adoratação. 24 horas. Ou eu vou dar de presente pra minha avó também. Porque eu acabei de dar dois cremes pra ela de presente. Ou eu vou deixar na bolsa de viagem. Comprei errado. Ai, que delícia! Óleo corporal com óleo de amêndoa e vitamina E. Olha, eu peguei aquele óleo da 4A. O 4A original. Que eu não gosto tanto do perfume, né? Acho que o óleo deve ser a mesma intensidade, gente. É a mesma intensidade... Ai, mas é gostoso, né? Nossa, gente. É gostoso sim. Nossa, gente. É o perfume. Ai, é gostoso sim. Eu não lembrava mais do cheiro dele. É que eu não gostava tanto dele antigamente. Mas eu tô achando gostoso agora. Ah, confusa! Nossa. Nossa, eu não saí do banho com isso daqui. Não precisa nem passar perfume. Ele tem a mesma intensidade do perfume. É forte. Tá? O óleo é forte, sim. O meu óleo acabou. Eu tô com um óleo só que eu coloquei, que eu abri ontem. E ainda bem que chegou esse daqui, hein? Mas é cheiroso sim o bicho, viu? Muito gostoso. Tinha esquecido do cheiro dele. Tinha esquecido. Ai, gente. Gostei. Não compraria o perfume, mas o óleo eu gostei. Também comprei esse daqui, ó. Renew Solar Advance Mate Ultra Leve Antidade. 70. Ó, fator 70. Eu comprei esse porque o meu outro acabou. O meu 50. E aí eu não comprei o grande. Acabou o meu pequeno, né? Aí eu não comprei o grande. Quis comprar logo 70 e falei que ele é mate, né? Gel creme facial. Gel creme. Pra quem tem pele nerviosa, é gel creme mesmo que a gente tem que usar. Esse daqui que eu não fico sem pedir pra mim também. Óleo pauterização. Tratamento bifásico. Gente, eu acho que já é o sexto que eu uso desse. Eu acho que já é o sexto. Como o meu tá acabando, ó. O meu tá acabando mesmo. Tô vendo daqui. Vou pegar pro sexto, peraí. Ó. Onde tá o meu? Tá vendo? Tá aqui na faixinha aqui, ó. Então, isso daqui é o que eu uso em mim. Uso nas crianças também. Porque ele é maravilhoso. Além de facilitar muito na escova, na hora de secar o cabelo. Ele deixa o cabelo muito brilhoso, muito cheiroso. Então, eu não fico mais sem isso daqui, não. Aí, como tá acabando esse daqui, ó. Tá no fim. Comprei outro. Pronto. Não fico mais sem esse produto, gente. Não tem como ficar sem ele mais. Sério. Toda vez que eu não uso ele, eu noto diferença no meu cabelo. É incrível o resultado que esse negócio dá no meu cabelo e das crianças também. O cabelo delas também fica muito brilhoso, muito bonito. Então, comprei logo outro. Porque vai acabando assim, ó. Eu já corro e compro outro. Porque esse daqui, ó. Esse final de semana já acaba. Porque eu tenho que secar o meu cabelo e o cabelo das meninas. Então, esse final de semana já acaba. Glória a Deus que já tem outro. E a semana que vem. Gente, tá muito cheiroso esse óleo. Ai, gente. Por que eu não gosto do perfume e gostei do óleo? Será que o óleo tá mais suave que o perfume? Porque eu gostei do óleo. Tem a mesma identidade, sabe? O mesmo cheiro. Mas eu não sei. Eu gostei do óleo, mas não compraria o perfume. É confusa toda. Acabou. Acabou. De produtos acabaram, tá? Eu confesso com vocês. Eu vou falar uma verdade. Vocês viram que não tem nenhum lançamento aqui, né? Nenhum. Até porque a Vão tava bem pobre nessa campanha 02. Porque não tinha muitas coisas. Nessa campanha 01, aliás. Não tinha muitos produtos legais, lançamentos. Não tinha. Então, eu peguei coisas pra poder vir o meu tênis. E não veio o meu tênis. Então, gente. Me ajude em oração. Pra que na próxima campanha ele venha. Que se ele não vier... Fica genteada, ó. Eu vou ficar genteada porque eu já comprei outro tênis branco. Falar a verdade. Eu quero um tênis branco. Já comprei outro. Já tá pra chegar aí. Comprei na internet. Mas a gente pagou, né? Eu sei que eles devolvem o dinheiro, enfim. Mas eu queria esse tênis de amarrar na frente. Então, se eles não trocar... Fazer o quê? Tá. Vamos ver a revista aqui rapidinho. Vamos ver o que tem de lançamento. Na campanha 03. Olha só o lançamento de uma máscara de cílios. Que, por sinal, já está no meu carrinho. Já tá lá. Então, ó. Campanha 03. Vamos lançar essa máscara. Será que eu só peguei ela? Porque ela é fininha assim, ó. E meus cílios amam esse tipo de pincel assim mais fininho, sabe? Vamos ver se tem mais alguma. Aí é a Mari. É a Mari na capa, gente. Eu amo a Mari. Outra coisa que é lançamento, já coloquei também no meu carrinho, é esse delineador colorido aqui, ó. Mas eu peguei o azul turquesa. Eu peguei esse daqui que eu amo essa cor, né? Eu tinha colocado o rosa no carrinho. Aí quando eu vi que tinha esse, eu coloquei esse. Ó, mas não tem várias cores. Olha, tem várias cores. Tem rosa brilhante, turquesa brilhante, azul, marrom, preto, grafite e o preto brilhante. Só o preto preto que não é brilhante. O resto é tudo brilhante, gente. Tem também aqui sombra líquida metalizada, ó. Essa campanha tá bem mais legal, né? Tem bem mais lançamento, ó. Será que fica grudando na palma, gente? Eu odeio sombra líquida que fica pegando aqui no meio, ó. A gente abre o olho assim, aquela coisa colando. Será que esse faz isso? Não sabemos, né? Vamos testar pra ver. Aí tem também o batom líquido metalizado. Ó, bom. Pelo menos essa campanha se arrasou. Ó, tá vendo que tem uns batom metalizado. Ai, gostei dessa cor aqui. Achei linda. Amei, olha. Gostei dessa e dessa. Gostei dessas duas. Lindo. E aqui atrás tem o esmalte styling. É lançamento também? Acho que não, né? Esse aqui acho que não é lançamento, ó. Tem aqui. Eu escrevi lançamento que não deve ser lançamento. Gente, olha esse bafo da Colortrend. Glow Real, base líquida. Matte iluminadora com extrato de aloe vera. Amiga dona de casa. Olha esse bafo aqui. Que babado. Gente, será que presta? Será? Esse daqui também tá no meu carrinho. Olha só. Aquele blush, batom, blush, tulapa. A gente ama isso, né? A gente ama essas coisas de inventar. Que até no olho eu quero colocar esse negócio aqui também, ó. Blush, batom. Dois em um. O dois em um que a gente faz virar cinco em um. Olha esse lançamento, gente. Por Blanca My Essence. Foi isso que vocês pediram pra eu comprar? Não sei se teve uma linda que colocou lá, Sully. Pede o... Eu acho que foi esse daqui. Que vocês falaram pra eu comprar pra testar. Não vou nem sentir o cheiro, então. Que eu vou pedir dele pra gente testar aqui no canal. Aqui, gente. Aqui o bafo. E agora, qual que é a minha cor? Gente, tem nova cor aqui. Ai, já me confundi nas cores de novo. Ó. Tá vendo que tem nova cor, ó? Tem umas novas cores. Mas tá aqui, olha só, gente. Que babado. Ai, meu Deus. Já vai eu sofrer na cor de novo, meu pai. Porque mudou, né? Agora é 320Q, 330Q. Vou sofrer de novo. Ó. Tem um, dois, três, quatro cores novas. Quatro. Será que o meu é o novo a cor que apareceu agora? O 420Q? Ou é o 330Q? Nossa, vai ser uma luta, gente. Agora é as cenas do próximo capítulo com essa nova base da Color Trends. Essa revista aqui foi só esse lançamento mesmo que eu mostrei pra vocês. Eu gostei muito de todos. Tô muito ansiosa pra testar todos. Agora vamos dar uma folhadinha rápida no moda casa, olha. Com essa linda aqui que eu não sei quem é, não conheço. É blogueira? Não conheço. Dá uma folhada aqui também, se tem alguma coisa interessante. Olha que legal isso. Massageador dois em um com vibração de alta frequência. Ah, deve ser igual o outro, né? Mas esse é mais bonito, ó. Olha que legal. Colocar no rosto assim, ó. Deve ser igual aquele branquinho. Mas esse aqui é mais bonito, ó. Também tem aquela esponjinha de limpeza de pele, ó. Bem bonitinha, cromadinha assim, ó. Esse eu tenho um desse. Vale muito a pena. Ele é muito bom, mas eu comprei na loja da China. Tem pinças. Legal. Vamos ver que tem mais novidades. Olha os kits. Kits de pincéis marmorizados, ó. Mas eu não tô empolgada pra comprar eles, não, gente. Confesso. Não tô empolgada. Eu acho eles lindos, né, ó. É muito bonito mesmo. Mas não tô empolgada pra comprar, não. Olha esse espelho que legal também, gente. 99 reais? Meu Deus, Avon. Espelho de LED. 99 reais. Meu pai, Celeste. Vou lá na 25, compensa mais. Ó, aqui meu pote, gente. Aqui meu pote lindo. Muito lindo, gente. Vou usar essa semana. Vou fazer um vídeo lá nos stories. Vou postar aqui também. Amor, esse da Moda Casa também. Foi só esses lançamentos mais interessantes que eu mostrei pra você. O Ressalho de Sul já tem no catálogo. Então, vamos lá, né? Vamos começar, então, agora com essa nova campanha. Campanha 03. Gostaram do vídeo, mores? Eu comprei poucas coisas, né? Comprei pra vocês pela intenção de vir o meu tênis, que não veio. Mas tudo bem. Deixa o likezão do amor. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Vamos pros próximos vídeos que iam de vir. Essa campanha não teve tantos lançamentos, mas na próxima vai ter bastante. Então se inscreve, fica por aqui, minha amiga, que eu te espero. Vai no meu Instagram. A gente conversar por lá, minha amiga. Vai no Instagram, gente. Eu converso lá. Posso fotinho lá no Fizz e converso com vocês pelos directs. Então vai lá, vocês se conversar, tá bom? Um beijo no coração lindo, maravilhoso, gostoso dessa vida toda. E amanhã a gente se encontra. Amanhã teremos um vídeo aqui nesse canal bonito. Sim, teremos. Te espero. Beijão, até lá.